A tradição gaúcha é destaque pelo sistema brasileiro do agronegócio para todo o Brasil e países do Mercosul. Com Martinho Francisco, programa Eu Sou do Sul. É uma imensa honra poder contar com a sintonia de todos vocês, meu Brasil querido, meu Brasil abençoado. Que possamos trilhar o caminho do sucesso, este método especial que passamos agora o Dia Internacional da Mulher, que cada vez mais a nossa família possa ter essa sensibilidade, marido, esposa, filhos, enfim, os filhos respeitando os avós, esse é o nosso sentimento. E eu duvido que onde existiu respeito dentro da própria família, onde o filho respeita o pai, o pai respeita o filho, e dá esse exemplo para o filho, nós tenhamos problemas numa família com drogas. E devo dizer também, meus queridos amigos telespectadores, que a droga não é só o crack, que a droga não é só a maconha, a cocaína, a droga começa pelo cigarro e pela bebida. Muito cuidado, crianças. Pai, tente ver isso, pois a droga, o vício, começa numa pitada de um cigarro e muitas vezes num gole de cerveja. E nós não queremos que isso aconteça com os nossos filhos e que possam destruir a sua família. Por isso estamos aqui com o quadro Piazitos, no bolso de uma bombacha que não cabem drogas. Como não pode caber drogas, também no bolso de uma calça, de um calção, em qualquer local onde nós estejamos. queremos, sim, que ela possa ter um terço, que ela possa ter uma flor, como diz o meu grande amigo Clóvis Mendes, da sua canção, que é o nosso hino no bolso de uma bombacha não cabem drogas. Tá bom, gente amiga? Assim estamos iniciando o nosso programa, saudando você carinhosamente e hoje, de uma maneira muito especial, vamos trazer o Mulielzinho. ele que já foi um Piazito, hoje é um sucesso, um pedido em todo o Brasil, com clipes maravilhosos e hoje nós vamos assistir aqui o nosso amigo Murielzinho, ao vivo aqui em nosso programa. Tá bom, gente amiga? Vamos lembrando para você que no final aqui do nosso programa tem o Gustavo e a Nicole, né, no quadro, no bolso de uma bombacha, não cabem drogas. E dia 7 de julho, meu grande amigo Bonfilho, com toda a sua equipe do Mano Tasso, estará presente aqui na Festa da Pai. Oswaldir e o Quinteto Nativo, que vão cantar Pilcha de Honra. Essa bombacha que eu uso, não é fantasia não, é o orgulho de uma raça, que conquistou o nosso chão, vem do pai do meu pai, e vou deixar pro meu guri, que há de ser pai um dia, e o neto meu dar-me alegria em ver, que bom baixar por aí. Essa bombacha é vestida minha raça, vem de família geração pra geração, vem alargando a cultura de um povo, é nativismo, é folclore, é tradição. Essa bombacha é vestida minha raça, vem de família geração pra geração, vem alargando a cultura de um povo, é nativismo, é folclore, é tradição. Essa bombacha que eu uso, é campeira de verdade, deixei de ver, que bom baixar por aí. Essa bombacha que eu uso, é campeira de verdade, deixei de ver, que bom baixar por aí. Esse aqui é o primeiro da terra pampa, razão e liberdade, cultuarei essa nobreza, que há muito tempo vem, galopando na história, repontando honra e glória e o valor que a bombacha tem. Essa bombacha é vestida minha raça, vem de família geração pra geração, vem alargando a cultura de um povo, é nativismo, é folclore, é tradição. Essa bombacha é vestida minha raça, vem de família geração pra geração, vem alargando a cultura de um povo, é nativismo, é folclore, é tradição. Essa bombacha é vestida minha raça, vem de família geração pra geração, vem alargando a cultura de um povo, é nativismo, é folclore, é tradição. Vem alargando a cultura de um povo, é nativismo, é folclore, é tradição. O homem do campo fez da faca uma ferramenta de trabalho no dia a dia. Ela tem a alma do seu dono, uma joia ostentada pelo homem que com orgulho conta sua história. E foi pensando assim que a SG desenhou uma faca pra lida. No calor do fogo é feita de forma artesanal, a cada martelada ou aço em sua forma bruta é moldado em arte. Seguindo as técnicas deixadas de geração para geração em uma oficina centenária. Uma peça feita a capricho que é submetida aos mais rigorosos testes de qualidade. Honrando a essência do homem do campo e a marca de sua história. É assim que a SG entrega uma faca com garantia vitalícia. Uma peça de exceção alinhando rusticidade com beleza. Feita para ter um corte firme e preciso, garantindo sucesso também no churrasco. Compre já a sua. Acesse sgfacas.com.br. SG Facas. A sua faca pra lida. Voltamos com muito carinho aqui com o nosso programa Eu Sou do Sul. Presença então feminina. É a beleza catarinense que vai para todo o Brasil. Vamos falar um pouquinho, né? Primeiramente, Patrícia, vamos falar sobre o porquê que você está aqui no nosso programa. Estou muito feliz, né? E eu gostaria de saber realmente o motivo. Quero que tu explique para todos os telespectadores o motivo de você estar aqui presente no nosso programa. Então, hoje eu estou aqui para prestar o meu apoio para um projeto que é do programa Eu Sou do Sul. Um projeto que é tão importante contra as drogas e que pensa no futuro das nossas crianças, dos nossos jovens e da família brasileira. E aproveito para pedir para que todos nós possamos juntos nos unir e trabalhar para que as nossas crianças tenham mais oportunidades de trabalho, de estudo. E que elas não vão para esse mundo das drogas que, infelizmente, dificilmente tem volta, não é mesmo? E obrigada mais uma vez pela oportunidade. Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul. Lembramos que daqui um pouquinho teremos aqui um Murielzinho, nove anos de idade, um talento espetacular. E ele que sirva de exemplo para você, de todo o Brasil, que gostaria de se apresentar aqui no nosso programa Eu Sou do Sul. Dentro do quadro, no bolso de uma mão baixa, não cabe drogas, entre em contato com a gente e teremos o maior prazer em atender. Tá vendo, gente amiga? Eu quero falar, é claro, dos nossos queridos patrocinadores Imobiliário e Construtura Santana, lá em Itapema. O momento certo para você simplesmente fazer a coisa certa. Investir num dos locais que mais cresce, que mais valoriza, talvez no Brasil. Tá bom? Tô falando para você. São muitos os projetos. Entra em contato com o Neto e com toda uma equipe que vai lhe atender. E você, com certeza, vai sair satisfeito. E, é claro, com esse negócio e com esse empreendedorismo todo que a Santana tem para você. Tá vendo, gente amiga? Creluz! Mais uma vez, um grande abração. São mais de 50 anos de história. Eu, também, falamos também em nome do Cicred, que é um dos nossos grandes apoiadores. Obrigado, Cicred, pela companhia de vocês. E, é claro, em nome das facas Serra Grande e do meu grande amigo Maciel, que vem muitas novidades por aí. Tá vendo, gente amiga? Abração para você, que gosta de curtir o nosso programa. Em contrato com a gente. Dê sua opinião. Nos ajude a fazer o programa, porque o que nós queremos, realmente, é que você continue a apoiar também os nossos projetos sociais, como Dois Sangues Salve Uma Vida, em nome da Paz e também na construção do Hospital do Câncer em Goiás. Está vendo, gente amiga? Deixa eu chamar aqui meus grandes amigos Chiquito e Bordoneio, que vão cantar e já já tem os piazada que vão entrar e vão dar um show aqui no nosso programa. Está bom? Chiquito e Bordoneio canta. Um gaúcho por demais? Desse jeito. Eu vou levando a vida bem do jeito que ela quer Maquiando com alvorada até o sol ver quem é Eu sou um bom campeiro para o que der e vier E o rumo do meu destino é conforme Deus quiser Do campo me fez casa, do campo eu fiz morada Por isso sou o patreiro, palmeio as invernadas Abrindo a porteira desta pátria abençoada Pra hospitalidade ser a manunciada Sou cópia da querência mafiada pela paz De marcas, de runhas, atábicas, baguais Da pura essência, curtida e mananciais Pelas proezas são gaúchos por demais Sou cópia da querência mafiada pela paz De marcas, de runhas, atábicas, baguais Da pura essência, curtida e mananciais Pelas proezas são gaúchos por demais A chama no meu peito não tem como apagar Foi sempre neste efeito e sempre assim vai ficar Pegar atalho inventado é pra quem não sabe se achar Canchei o meu riscado pra ser aqui o meu lugar Rec縄 da pra quem não sabe se achar Mas o cara não tem como apagar E mais uma vez está de volta aqui no nosso programa Eu Sou do Sul, Muriel Zito. É o Murielzinho, já famoso por esse Brasil querido, país do Mercosul. A partir do momento que ingressou nisso, quando do projeto no bolso de uma bombacha não cabe drogas, o projeto Piazitos, da Vera Lima Ceroni também, do programa Eu Sou do Sul e Martinho Francisco. O que vamos aprontar hoje para esse povo aqui? Bem-vindo, Murielzinho, tudo bem? Tudo bem, Tim Martinho. Alô, meus amigos, eu sou o Murielzinho. E hoje vamos cantar uma música, né, Tim? Cantar uma música minha, que eu fiz essa música, e meu pai fizemos, que o nome dela é Meu Sonho. Deste jeito, Murielzinho. Meu sonho voa no vento, como sobrar do minuano. Às vezes acordo pensando nas lições que aprendi. Herança de pai pra filho, que com amor recebi. Pois tô começando agora, vou te contar sem demora, dos meus sonhos de guri. Pois tô começando agora, vou te contar sem demora, dos meus sonhos de guri. Meu sonho não tem fronteira, Meu sonho só tem regalo, Meu sonho só vai adiante, Quando no seu nome eu falo. Meu sonho não tem tristeza, Meu sonho só tem amor. Meu sonho se realiza, Quando falo o que é preciso, No gesto de um cantador. Meu sonho se realiza, Quando falo o que é preciso, Nos versos de um cantador. Vamos embora! Neste meu sonho perfeito, Não existe falsidade, Às vezes acordo sonhando, Mas sonho não é verdade, Mas sonho não é verdade, Não posso viver sem sonho, Se não puder conquistar, Pra seguir meu pensamento. Meu sonho neste momento, É cantar, sonhar e amar, Pra seguir meu pensamento. Meu sonho neste momento, É cantar, sonhar e amar, É cantar, sonhar e amar, É cantar, sonhar e amar. Martinho Francisco apresenta, Eu sou do Sul Uma cooperativa que apostou e acreditou no potencial de sua região, Mesmo quando nem todos acreditavam. Uma cooperativa que inova em geração e distribuição de energia, E que tem a relação de proximidade e confiança com o associado, Como sua principal razão de existir. Ao longo de uma história de superação, A Creluz vem se desenvolvendo com coragem, Atitudes empreendedoras e gestão equilibrada. Creluz, energia limpa, renovável e sustentável. Olá, fãs e amigos do Serranos, Aqui é Daniel Raque, E eu estou na agradável companhia do nosso comandante Edson Dutra, E do Jefferson Brazo Madruga, nosso cantor e contrabaixista. E nós estamos aqui por uma grande causa, Uma causa importantíssima e relevante no contexto da nossa querida humanidade, Né, meu colega Edson Dutra? É verdade. O projeto Piazitos, do nosso querido amigo Martinho, Ele assegura, na sua essência, na sua filosofia, Que no bolso de uma bombacha não cabem drogas. Né, Madruga? Com certeza, e no bolso de uma bombacha não cabem drogas mesmo. Não é, amigo Martinho, querido amigo, Que já estivemos contigo no programa Eu Sou do Sul, E peço aos amigos que compartilhem esta mensagem, Para que chegue a todos os lares do nosso Brasil. A vida é maravilhosa, maravilhosa é a vida. Não quero vida com droga para não ter droga de vida. Um abraço. Emocões reais. Fazemos juntos, Primeiro por instinto, E depois, quem sabe, por amizade, Por carinho, E também por tradição, Por amor, Por você, E por cada um de nós. Fazer juntos, Porque a gente que coopera, Cresce. No bolso de uma bombacha não pode e não deve caber drogas. No bolso de uma bombacha não pode e não deve caber drogas. Eu tenho certeza, viu, Vera? Falando desse projeto que começou no início de dezembro, Gentil, oferecimento do Cicred, Que, muito em breve, né, já tem, já recebi alguma informação que já estão colocando nos painéis, nas placas dos caminhões, na traseira, assim, dos carros, das carretas. Nós gostaríamos muito que você aderisse a essa ideia, né, a gente vê tanta bobagem escrita, e a gente, não precisa nem dizer quem colocou, que nós não temos essa pretensão, tudo bem, que fomos nós que criamos esse termo, no bolso de uma bombacha não cabe drogas. Vela, bem-vinda ao programa mais uma vez, hoje vamos ver aqui, olha só, a família, a gente fala tanto em família, né, eu gostaria que tu falasse um pouquinho, sou lá de Campo Bom, né, e acho que a Nicole é a mais novinha agora, de todas as nossas prendinhas, a nossa piazinha, mais jovem, né, fala um pouquinho dessa família aqui, e, sem dúvida, mais uma vez, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, com o maior prazer, né, porque a gente prega isso, família, uma família linda, maravilhosa, o pai com os filhos. Eu sempre faço, sou assim, alusiva ao pai e à mãe, porque a luta de um pai e de uma mãe, para botar o filho no bom caminho, porque tem muitos caminhos aí para desvirtuar os filhos, para dar o instrumento, para botar numa escola de música, para vestir as pilcha do Rio Grande, para botar a bombacha onde nunca vai caber drogas, então, isso é uma coisa linda, maravilhosa, e é família, é amor, e estão aqui. Mas, em relação à frase, eu queria pegar o teu gancho, a nossa frase do projeto realmente está cruzando fronteiras, e muitos artistas e radialistas do Rio Grande, amigos, inclusive fora do Rio Grande, estão aderindo e fazendo chamadas para a nossa causa, porque não é a bombacha, é a indumentária de um estilo que identifica o gaúcho, mas em qualquer bolso não é para caber drogas. E esta família está aqui, no costado da nossa peleja, sejam bem-vindos, eu estou muito orgulhosa, o Martinho também, a gente fica como ouvido, emocionado, principalmente com essa invasão feminina que está havendo agora, porque nós estávamos em minoria, e agora tem essa coisa linda aqui, que é a mais moça, com a mesma idade que a Natália Guastuzzi entrou no projeto, hoje está entrando a Nicole, o Gustavo e o pai. Sejam bem-vindos. Está certo, que show de bola. Gustavo, quem que vai falar aqui? O Nicole. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa, a gente está muito feliz, e principalmente quando vem a família. Eu recebi aqui a visita de toda a família do Thomas Machado, praticamente quando lançamos aqui a inauguração do nosso estúdio, estava toda a família, aí depois já se entreverou a família Guedes, um abraço para a família Guedes, Jorge Guedes, toda a sua família, ficaram todos aqui, foi aquele tendel, que coisa boa. Agora, mais do que nunca, recebendo essa família. Quem quer contratar com vocês, como é que é, quem é que vai falar o número do telefone? Tudo, Nicole? Tudo bem? Bem-vindo ao nosso programa. Tudo certo? Tudo. E aí, Gustavo, tudo bem? Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por receber nós aqui no seu programa. Muito obrigado, Martinho, pela oportunidade de mostrar um pouquinho do trabalho do Gustavo, Gaitinho e Nicole. Para quem quer contratar eles, é o telefone 51996-533-3883. Muito obrigado. Vamos cantar o quê? Agradecimento. E é desse jeito, então, encerrando o nosso programa, eu sou do Sul. Um beijo do fundo do meu coração, fiquem com Deus e, é claro, encerrando o nosso programa, eu sou do Sul. Eu ganhei o dom divino pra viver cantando assim. Meu pai, eu quero cantar por esse mundo sem fim. Um dia, quando eu crescer, eu quero te agradecer, o que fizeste por mim. Porém, eu sei que não posso andar no mundo sozinho, eu ainda não conheço a estrada que tem espinho. Eu preciso da tua proteção, eu preciso da tua proteção, mas tô segura, é minha mão, e vai mostrando o caminho. O nosso patrão do céu, eu sei que está me ouvindo, eu também estou crescendo com os anos que lá vem vindo. Se acaso um dia eu errar, Deus é bom, vai ferroar, por tudo o que estou pedindo. Meu pai, eu vou na tua sombra pra cantar o gaúchismo, eu sei que tu acredita no sagrado catecismo. E agora tiro o chapéu, para o outro pai do céu, me proteger do abismo. E agora tiro o chapéu, eu sei que tu acredita no sagrado catecismo.